Olá, boa noite a todo mundo, estamos aqui ao vivo e eu vou fazer uma live daqui a pouco com um casal muito especial na minha vida, Silvia e Rodrigo Bento, que estão morando em Portugal, eles já estão ao vivo aqui, já estão acompanhando, vou convidá-los para entrar aqui ao vivo e estamos todos juntos aqui, e é que bom que o pessoal está entrando aqui, já tem 70 pessoas ao vivo nesse momento, eu quero ser aqui para que todo mundo entre aqui ao vivo, olá, estamos aqui, inverti aqui a cama, como é que eu desenverto aqui, vou fazer uma barbeiragem, muito bem, não, aqui está a Maria em Rodolfinho, já estou de volta, Rodrigo, cadê você, você está aí ao vivo, vamos entrar aqui, o pessoal está entrando, eu vou ouvindo cada um de vocês e bater um papo sobre esse período do coronavírus, nós estamos todos aí, eu quero, estou vendo muita gente aqui, doutora Maísa Costa aqui, vou dar boa noite a ela, o bispo também, a Larissa Leite também está aqui, eu quero agradecer publicamente a Larissa Leite, fiz três lives nos últimos dias e na minha barbeiragem não estava conseguindo fazer o download, ela fez o download, já mandou minha assessoria, vou colocar tudo lá no canal e já peço para ela, esse também você, quando terminar, baixa e coloca aí para a gente ter a oportunidade de disponibilizar para quem não estiver assistindo, e estamos aqui esperando todo mundo aqui entrar, o Rodrigo já apareceu aqui, estou vendo aqui, vamos ver como é que vamos transmitir ao vivo com o Rodrigo, aguardando ele aceitar lá, Rodrigo e Silvio, e aí vamos abrindo aqui as perguntas, e eu quero dizer para cada um de vocês, hoje vai ser uma live diferenciada também, olha eles aqui, o casal lindo também, diretamente de Portugal, que bom recebê-los aqui na live, a internet permite isso, que a gente é literalmente que receba em outro lugar do mundo, e olha aqui já tem 105 pessoas, 106 está aumentando cada vez mais, deixa eu ver o número lá, 107, e muita gente participando, e para que estamos dizendo aqui, vai ser para todo mundo, porque a gente fez uma live, antes de ontem, com o Luiz Cláudio Madeira, que é professor, advogado, ele contando a perspectiva de um jurista baiano, brasileiro, lá verificando os efeitos, e aí eu sempre pensei, olha, o pessoal gostou muito da ideia de uma live internacional, e aí eu disse, olha, vamos fazer também agora uma live também com a pessoa, o cidadão que está lá, brasileiro que está lá, que não adora dizer direito, mas está vendo toda essa perspectiva, e aí eu disse, olha, vai ser ideal ter uma oportunidade de bater um papo aí com o Rodrigo e Silvio, um casal sensacional, e que está aí passando para as circuncências. Eu estou ainda batendo aqui um papo geral, porque está entrando um monte de gente, e aí o pessoal vai se ambientando, e aí explicando, digamos assim, o corte epistemológico dessa noite, que na verdade, embora tenhamos sempre a oportunidade de falar do aspecto jurídico, e é isso, é muito importante, também é bom ouvir um testemunho, sabe, porque, principalmente aqui no Brasil, em que nós estamos já há alguns anos quase num fomento de discurso de ódio, em que as pessoas falam, fica em casa, não fica em casa, fica no nosso nome abrigo, então é interessante perceber também, ou trazer para quem esteja ouvindo as percepções de alguém que está em outro país, com outra situação, e que possa dar um testemunho. E aí eu já falei demais aqui, o pessoal está entrando aí, eu quero que tenha a oportunidade de vocês para ler também. Seria legal, Silvio e Rodrigo, vocês se apresentem para o pessoal saber quem são vocês, o que é que vocês estão fazendo, um casal brasileiro em Portugal, que migrou e aí estava tendo a oportunidade de bater esse papo comigo. Fala aí, a palavra é de vocês. Olha, primeiro, boa noite a todo mundo que está aí, o Rodolfo é um especialista em lives, eu interajo muito na rede, mas não em lives, é difícil acontecer esse tipo de coisa, eu vou começar a aprender a fazer também. Eu me chamo Rodrigo Bento, eu sou músico profissional, sou saxofonista, nasci em Salvador, que é a mesma cidade do Rodolfo, mas morava em São Paulo já há muitos anos, e eu e a Silvia, minha esposa, decidimos mudar para Portugal, mudar, mudar de áreas, de... ter uma vida diferente e tal. E foi justamente agora no epicentro do negócio. A gente não adivinhava nada não, né? Se a gente adivinhasse, a gente teria dado a letra para o mundo. A gente veio para cá. E agora, o que está acontecendo é essa confusão mundial em cima de uma realidade que é séria, que é uma questão de saúde, é uma pandemia, né? A gente tem que levar de maneira séria, mas somos pessoas que mudaram de país justamente num período complexo, conturbado do mundo, né? Vou falar, deixa a Silvia falar um pouco... Deixa a Silvia também se apresentar, Silvia, olha aí. Boa noite, boa noite, eu sou a Silvia. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, por poder falar um pouquinho dessa experiência da gente. A gente foi pego bem no processo de mudança, nós chegamos em janeiro, né? Então, ainda acertando muita coisa, ainda se adaptando, enfim, tudo muito no começo, nesse processo de migrar. E, de repente, é isso. Já estamos aí há mais de 15 dias em isolamento, quase para 20 dias em isolamento. Nesse período, nós saímos duas vezes de casa para ir até o mercado, que é 100 metros daqui. E a gente, lógico, assim, fica um pouco, talvez, mais difícil porque já é tudo muito novo e aí, de repente, está tudo muito novo e fechado. E as regras são novas até para quem mora aqui, né? Exato. E é justamente isso que eu quero falar. A ideia dessa live não é uma live jurídica, mas uma live especificamente um testemunho. Você, qual é a percepção que vocês estão tendo, né? Estou vendo aqui um monte de gente entrando aqui. João Sena, Laís Guimarães, aqui, Camila Jorge, lá de Minas Gerais, também. Tem seus fãs aqui, a pessoa já reconheceu o saxofone aqui. Olha, o Rodrigo, eu não vou falar, o Rodrigo tocou muito tempo com a Jota Quest. É um músico sensacional, ele é fantástico. Não quero perder a oportunidade de ouvir isso aqui. E, nesse ponto, as pessoas estão aparecendo aqui, mandando um monte de oi, mandando um monte de abraço. E aí eu queria ouvir de vocês. Como é que tem sido essa percepção? O cidadão chegou lá, estrangeiro, está lá, né? Ainda que possa ter a cidadania portuguesa, vocês chegaram brasileiros aí, se adaptando e, de repente, recebem isso. Porque como é que vocês têm vindo a percepção do cidadão médio, dos vizinhos, das pessoas na rua? Vocês têm visto as pessoas na rua? Como é que tem sido a recepção a essas medidas governamentais dessa ideia do isolamento? Ah, eu acho que tem uma reação natural. Quer dizer, no começo, as pessoas meio que incrédulas, né? Então, será mesmo? Então, é um processo. O primeiro caso aqui foi diagnosticado em 2 de março. Certo. Próximo ao dia 10, começaram as ações de fechar e de reclusão. Para a gente, lógico, né? Ele, músico, fotógrafo, a gente, os primeiros que tiveram a possibilidade de trabalho, travada. Porque os bares, as aglomerações, foram os primeiros a fechar, né? Então, assim, a gente dá isolamento antes que todo mundo. Porque depois fechou a escola e foram fechando também os restaurantes. Aí, ficou só para a delivery. Então, a gente veio pegando todo esse processo desses fechamentos. E eu acho que as pessoas aqui também, né? Você tem que cidade, especificamente, para o pessoal saber? Estamos no Porto. Estamos no Porto. Estamos no Porto, no Moro. Exato. Fizemos, fiz a entrevista anteontem com o professor Luiz Cláudio, que estava em Lisboa. Então, nós estamos vendo já uma outra realidade, uma outra cidade, mas para ver essa mesma perspectiva. Só para dizer aqui, pessoal aqui, deve ter muito fã também de Rodrigo aí. O pessoal já está dizendo aí, ó. No final, quero uma canjinha, quero coisa de saxofone. É claro que eu vou pedir. Ninguém tem dúvida que eu não vou perder a oportunidade de ouvir. Mas, várias pessoas aqui mandando abraço. E gente de outros países também. A gente está fazendo aqui mestrado nos Estados Unidos e verificando também. Dizendo, olha, a pessoa que fez mestrado nos Estados Unidos, entre em contato comigo. Quem sabe a gente possa ouvir também a oportunidade de ver outros testemunhos. Eu acho que, para mim, é muito importante. Deixa eu só fazer um registro aqui da presença da minha editora, lá da Saraiva. Lininha Flor, a Lili, ela também é sensacional a figura. E também, doutora Lili Cozesa, que está aqui ao vivo também acompanhando. E vamos lá. Dentro dessa linha, especificamente, como é que tem sido? Olha, a gente vê esse dado do isolamento. É uma outra cidade, é um outro lado. Mas, o que é que tem sido, nesse ponto, o dia a dia de vocês? Como é que é um casal em isolamento, em quarentena, em Porto? Deixa eu fazer só um parênteses. Isso entra na área do direito, viu? Porque depois que você sobrevive de uma quarentena, ou é divórcio, ou já vai fazer bodas. É, é verdade. Não, isso é sério mesmo. Eu estou combinando já aqui uma live sobre a questão do coronavírus e as relações de família. Porque as informações que recebemos da China, em função do isolamento, é que a quantidade enorme de divórcios que tem, porque as pessoas estão sendo obrigadas a conviver umas com as outras. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É, o que acontece é o seguinte. A gente, apesar de eu ser músico, que é uma profissão de extroversão, etc., mas eu mesmo, no dia a dia, quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, na noite, etc. Mas, no dia a dia, eu gosto bastante de ficar em casa. E, como ela é fotógrafa, também tem esse tempo de trabalho flexível, a gente fica muito, ficava muito em casa, em São Paulo. Então, a nossa convivência dentro do mesmo ambiente, ela já é intensa faz muito tempo. E os dois gostam de ficar em casa. Então, assim... Então, significa que o sacrifício foi bem menor nesse ponto. Na verdade, não houve o sacrifício. Eu acho que sim. Eu acho que, para a gente, foi mais fácil. Porque a gente já tinha um pouco essa coisa do home office e os dois. Então, a gente tinha uma rotina, né? Normalmente, os dois saiam de casa para trabalhar à noite, né? Então, de dia, a gente já tinha uma rotina... É, músico e fotógrafo. É, então, nessa parte não foi tão difícil, né? Acho que isso é... Agora, lógico, você sente falta. Aqui, principalmente aqui no Porto, a gente estava, assim, numa expectativa enorme pela primavera. Certo. Quando chega a primavera, a cidade vai começar a florir, esquentar. A gente pegou um período de muito... O inverno aqui é chuvoso. Então, a gente pegou muita chuva, tudo. A grande expectativa era da primavera. E aí, a gente pegou a primavera da janela. Então, eu acho que essas coisas... As pessoas sentem falta. Eu acho que é inevitável. E, para a gente, acho que tem esse efeito que vai ser muito diferente para vocês. Claro. É exatamente o momento do desabrochar, do ir para a rua, de aproveitar o sol, de ver a cidade florir. E, quando chegou esse momento, a ordem é dentro de casa. Dentro de casa. E tem sido, literalmente, uma ordem. Tem a ver com a fiscalização das pessoas na rua. Como é que tem sido isso, na percepção de vocês? Olha, na verdade, a gente está sob estado de emergência. O estado de emergência permite que o presidente da... Na verdade, aqui é parlamentarista. Então, o presidente da República pede o estado de emergência. O primeiro-ministro, normalmente, aceita. Ótimo. Isso é debatido na Assembleia da República. E é promulgado, mas quase que imediatamente. O negócio é rápido. E o estado de emergência, ele pode, se ele quiser, o governo, ele pode cercear alguns direitos básicos. Mas o governo, aqui, é muito cuidadoso com isso. Tanto que, antes de decretar, teve um debate imenso e as pessoas falaram que ninguém ia perder direito político, nem direito a culto, nem nada disso. Porque é uma coisa que, num país democrático, normalmente, as pessoas ficam com medo do estado de emergência. Você vai tirar alguns direitos? O direito de ir e vir é que está um pouco... Com restrição. É. Mas não é uma coisa também obrigatória. O governo sugere que você não saia de casa. Mas eu noto que as pessoas têm respeitado. A partir desse fim de semana, começaram as vigilâncias por drones aqui. Como é que é isso? Como é a sensação? É, eles vão soltar os drones em cima de algum lugar. Já tem, já tem. Em algum lugar que tem aglomeração, por exemplo. E esses drones, eles conseguem emitir mensagens de áudio, dizendo, olha, estamos numa pandemia, uma situação muito séria, volte para a sua casa, etc. Creio eu que, pelo drone também, se essas pessoas não saírem dos lugares, eles acionam alguma viatura da polícia e a polícia vai lá e faz o preparamento necessário. Agora, tem sido muito gentis. No momento que eles conversam com o cidadão, em momento algum tem... Eu estou falando pelo que eu vejo na TV, porque eu não saio de casa. Perfeito. Então, assim, pelo que se vê, é que tem uma gentileza muito grande. As pessoas, as forças de segurança não estão interessadas em sair prendendo ninguém, não. Entendi. Deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor Nilo Jorge, que entrou aqui e é médico e está na frente mesmo nessa questão em relação ao coronavírus. Aqui em Salvador, a situação realmente é bastante preocupante ainda e aí temos vivendo a situação e é o momento de se cuidar mesmo. Mandar um abraço aqui para a Nelma Rocha, Jorge Serqueira e uma filha, um monte de gente. Mas eu queria saber, então, o dia a dia de vocês. O que é que vocês têm feito nessa atividade? Vocês já estavam acostumados com esse tipo de mundo virtual ou de trabalhar à distância no home office. O que é que vocês têm feito aí em um porto nesse momento? Olha, eu sempre... O Rodrigo, comida. Eu faço muita comida. Não é só isso, não. Eu faço comida para caralho. Mas eu tenho aproveitado para estudar bastante, para trabalhar gravando muitos vídeos, porque da mesma forma que você também trabalha muito com a mídia, eu não costumo fazer live não, mas gravar vídeo e divulgar o meu trabalho, assim como eu, além de ser instrumentista de performance, eu sou professor. Então, eu dou muita aula. Sempre dei aulas online, muito antes desse acontecimento mundial agora. Eu sempre tive muitos alunos à disposição. Essa é uma oportunidade legal, olha, para dizer ao pessoal que está assistindo, porque as pessoas têm que procurar, às vezes, a ocupação e verificar outras... Eu faço fé com o Rodrigo, um dos grandes saxofonistas do país, olha, fica ligado mesmo. Acompanhe ele aí no Instagram, Rodrigo Bento Oficial, né? O underline do underline... Tem no Instagram e no Facebook, é igual. Exato. Rodrigo Bento, underline oficial, alguma coisa assim. Procure para ouvir, ouvir ele tocando e, eventualmente, você pode... Aí, eu digo com total liberdade, diga aí como é o contato para as pessoas, eventualmente alguém queira ser seu aluno. Eu acho que eu vou voltar a tocar saxofone e ser seu aluno, quem sabe, alguém pode participar. Entre em contato aí também. Boa ideia, olha, os contatos são por e-mail rbentosaxx.gmail.com rbentosaxx.gmail.com O meu Skype, que é onde eu dou mais aulas, é Rodrigo Bento Sax, tudo junto, minúsculo. Rodrigo Bento Sax, tudo junto. É isso. Ou esse Rodrigo Bento Oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. E que a gente consegue conversar em privado, as pessoas mandam mensagens e tudo. Muitas das aulas têm sido marcadas por essas ferramentas mesmo. E eu recomendo a todo mundo, porque a gente tocar, é a música, como é bom poder tocar um instrumento. E sem sombra de dúvida, a gente vai ter a oportunidade. Vou mandar um abraço aqui para o meu amigo e irmão, Pablo Stolz, meu parceiro. Nós temos filhos de um time de futebol, 11 livros juntos, então, que bom que ele está participando aqui do estádio. Aqui, ó. Aqui na Arazente, que o sonho dela é aprender a tocar saxofone. Já entre em contato aí com o Rodrigo, quem sabe, deve fazer as aulas online. Aqui a Lini Barreto, falando, que fala de mim, professora Fernanda Barreto. Professora Fernanda Barreto, um dos grandes talentos. Talvez a melhor professora de direito civil do Brasil, na minha opinião. Figura sensacional. Vamos fazer uma live também com ela aqui. E com cada um de vocês, Gabi Silva Ferraz, Adriano. Entrem em contato aí, gente, com o Rodrigo. Acho que é uma oportunidade sensacional da gente tocar, de ouvir. E o Pablo está mandando um beijinho. O Pablo espera um pouquinho, porque antes da gente encerrar, eu vou querer que o Rodrigo toque um pouquinho, para que a gente tenha a oportunidade de ter o privilégio de ouvir esse talento. Não, sem dúvida. E eu quero também mandar um abraço para todo mundo que eu tenho visto aqui pipocando na tela. Tem um abraço especial ao pessoal do Alta Sena. O Alta Sena a gente pode definir como uma brass band. A brass band é aquela banda composta majoritariamente por instrumentos de sopro. E que se apresentam... Eles são de Lisboa, tá? E um dos integrantes, assim, que é um amigo querido, que é o Júnior Maceió, que, apesar de ser Júnior Maceió, é de lá, mas morava em Salvador. E tocou com a Ivete Sangar. E o que foi isso? Ele tem um CDzinho dele? Ele é um integrante do Alta Sena. E o abraço é extensivo aos outros integrantes. Olha o Alta Sena participando aqui embaixo da live. É, então... E ele mora em Lisboa. Quer dizer, o Alta Sena é baseado em Lisboa, né? Então, a gente tem uma proximidade geográfica aqui de duas horas e meia de trem, de comboio. Então, assim, o Alta Sena, um abração para o Alta Sena e para os outros saxofonistas e alunos e todo mundo que curte a música, né? Deixa eu ouvir um pouquinho o Silvia e depois eu quero ouvir você tocando. Fala aí, Silvia. Mas é isso aí. Eu acho que, assim, é um desafio para todo mundo, né? A vida mudou. E eu acho que a gente tem que tentar aprender, inclusive, coisas para depois continuar praticando, né? Essa coisa de se cuidar, de cuidar da própria saúde, de cuidar da saúde mental, de manter a cabeça bem, né? Estudar, aproveitar esse tempo, né? Para estudar, para aprender, para falar com as pessoas, né? Acho que essa é meio que... A vida colocou essa proposta aí para as pessoas, né? Ao mesmo tempo de descobrir essas conexões virtuais, mas também descobrir as conexões reais. Verdade. Acho que esse é o momento. A gente tem que aprender com o que o momento traz para a gente e depois sair melhor disso, né? Eu tenho feito muitas lives nesse ponto, na área do jeito de trabalho, na área do jeito civil, explicando. E quis fazer essa de um testemunho de vida com vocês. Mas eu quero, antes de aí passar para o som do Rodrigo, de lembrar de um poeta que eu tenho citado direto. Não, é um poeta, é um músico, na verdade. São dois. É o Lu Santos e Nelson Motta. Nada do que foi, será de novo do jeito que já foi um dia, né? Nós vamos viver um novo mundo a partir desse fato. É algo absolutamente inédito. Eu tenho, para o pessoal da área de direito, nós estamos redescobrindo dispositivos da CLT. O 486, a doada autoridade, o Pacto Príncipes, o 502 e o 503, sob a força maior. Coisas que eu dizia em sala de aula, as pessoas nem prestaram atenção. Agora temos como uma previsão e vamos ver. E eu quero convidar cada um de vocês. Eu vou fazer várias lives, segunda-feira, terça-feira, sobre essas questões jurídicas. E quero convidar cada um deles, convidar vocês a participar, para saber como faz. E dizer, meus amigos, que foi um prazer, uma honra, um privilégio ter essa comunicação. Eu vendo vocês, finalmente, já que a gente só fala, falando pelo WhatsApp. E ter essa oportunidade de divulgar, inclusive, o trabalho do Rodrigo, que é um dos músicos mais fascinantes que eu conheço. Tive a oportunidade de vê-lo com a banda de jazz dele. É fascinante. E só para dar um beijo especial, porque o meu filho acabou de entrar aqui. E eu quero mandar um beijo para o Rodofinho. Um beijo para o Rodofinho. É isso aí. Rodrigo, agora é com você. Eu vou te falar agora. Aqui está o saxoprano, que é aquele que é o saxofone reto. E o que eu vou tocar agora foi uma ideia da Silvia. E é uma música que é muito bonita. Ela passou uma mensagem bonita. E ela foi gravada por um cara que é um ídolo de nós instrumentistas, mas ele gravou cantando. O cara que gravou isso foi Louis Armstrong. E Louis Armstrong era, para quem não conheceu, um grande trompetista americano, que inclusive foi o responsável pelo paradigma daquilo que virou do jazz arcaico para o que é o jazz que nós conhecemos hoje. Tem alguns álbuns do Louis Armstrong que são considerados a passagem entre o que era daquele estilo Dixland, etc., para o que virou o que nós conhecemos como jazz hoje. Porém, essa música transformou em muito mais famoso do que ele era quando tocava apenas tocando o trompete. Não apenas, foi mal usado. Mas quando só tocava o trompete. Então ele cantou uma música que terminou sendo, virou um hino. Tem gente que casa com essa música. Essa música é a moldura de um monte de coisa. Então eu não vou nem falar qual que é. Na hora que eu começar a tocar, todo mundo vai saber o que é. Vamos lá. 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 É emocionante. É emocionante tocar essas coisas. Porque, assim, para a gente que é artista, passar por uma situação como essa atual, ela é muito grave, ela é muito grave porque a gente não tem onde tocar ao vivo. Porque as pessoas não se reúne. Porque as pessoas não se reúnem mais. Não é possível você entrar num bar aqui e começar a tocar. Você não vai ter público ao vivo. Então, nós sofremos diretamente. E impactante financeiramente também. Porque se você não toca. Porque se você não toca, você não ganha. Então, são coisas que afetam muito algumas profissões. E a questão econômica está sendo muito debatida atualmente em todos os países. Mas é importante falar também da importância do artista como motivador da sociedade, fazendo coisas como nós estamos fazendo agora, que é tocar utilizando a tecnologia para fazer com que as pessoas conheçam o nosso trabalho e não só também sejam tocados pela questão artística, pela beleza da música e de outras artes. Então, para mim, é muito emocionante fazer esse tipo de coisa. Eu agradeço esse espaço aí que você deu. E sempre aprendendo com você. Porque essa coisa da live aí, hein? Eu vou começar a usar mais esse negócio. Aí eu vou citar você nas lives também. Vou te chamar. Vou fazer uma, vou chamar uma. Você vai participar. E eu quero te agradecer muito, viu? E que você fique bem aí. Que esteja tudo ok com você. Que você consiga mais sucesso ainda do que tem conseguido. Saiba que tem dois amigos aqui do outro lado do oceano, viu? Depois de ouvir tocar, eu não posso falar mais nada. Eu só posso agradecer, dizer que é um prazer, um privilégio fazer essa live. E mais do que isso, é um prazer do coração poder estar aqui com vocês, interagindo nesse momento. E que a gente tenha a oportunidade de poder interagir presencialmente o mais breve possível. Opa, vem a tomar ouvido, Porto. É, toma, toma. Toma o Porto, toma o ouvido, Porto. Então, te agradeço muito. Desejo uma ótima noite pra todo mundo que escreveu, que eu tô vendo que tem um monte de coraçãozinho aí. Como ainda não tem muita prática, meu olho não fixa tanto. É, eu já pedi pra Larissa, ela vai baixar, vai mandar pra mim, vou pedir pra assessoria. Vou botar essa live lá no meu canal. Gente, sigam o Rodrigo no Instagram. Rodrigo Bento Oficial, né? Me sigam no Instagram, rpamplonafilho, e sigam meus dois canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papiando Pamplona. O material vai estar disponível a vocês e isso, pra mim, é uma forma muito importante de fazer isso. O pessoal já tá pedindo mais lives internacionais. Nós vamos tentar fazer isso sempre possível. Enquanto tivermos um isolamento, saibam, o isolamento é apenas físico, não do coração. Estamos juntos. É isso aí. O coração tá junto. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.